No tag de volta e galera vamos ver agora os gols aí de Corinthians e Guarani, os gols não né cara, um gol só Mas antes de começar esse vídeo eu quero falar pra vocês de um aplicativo muito top que é o OneFootball Onde vocês vão ver todas as informações, notícias, ver os jogos que estão rolando, tudo por um aplicativo Então tem a aba aqui de notícias, vamos ver se vocês conseguem ver, vocês conseguem ver a aba de notícias Tudo que tá rolando no mundo do futebol, tem a aba de vídeos onde você vê os vídeos que mais estão populares Conseguem ver também o mercado de transferências de todos os times, os mais quentes e ver as notícias de cada um deles Cara, e fora isso você consegue ver todos os jogos que estão rolando aí do time que você quiser seguir né Você pode escolher aqui um time, uma seleção e etc, beleza? Manos, bora pro vídeo então agora, vamos ver os gols entre Guarani e Corinthians Bora que bora então Começou aí mano, eu dei uma olhada no jogo cara, eu olhei um pouco e rapaz Guarani surpreendeu velho Aí, cara essa eu jurei que ia entrar, cara desviou no zagueiro Ah mano, foi muito próximo Aquela bola colocada velho, que o goleiro não fica esperando E aí foi o gol né cara Aí também, aquela beira ali do Cássio ali tava bem... Aquele canto né Tava bem aberto né cara Tava meio... Era o... O ponto, o calcanhar de Aquiles ali do Corinthians É rapaz, foi... Na medida Quase o Bozelli fez o dele Luan tentou, tentou cara Mas o Luan, parece que ele tá... Sabe? A própria torcida do Corinthians já tá cobrando o Luan cara Cobrando a mesma coisa que a torcida do Grêmio tava cobrando Que é pro Luan acordar Ficar mais ligado no jogo Se apresentar mais Aí o Luan... Ih rapaz, é o que eu tô falando Luan não... Luan vai ter que se impor mais cara Mano, quase mais um gol aí do Guarani O Guarani no meu ouvido foi muito superior Teve muito mais chance de ataque Atacou mais Cara, foi... Foi um jogo bem complicado pro Corinthians velho Só que claro né O Corinthians jogando fora de casa Olha lá Cara, na trave velho Na trave é sacanagem né Mano, olha isso Finalzinho do meio tempo Por muito pouco não empatou o jogo velho Se tivesse tocado de Bozzelli também era gol né cara Tava entrando livre O segundo tempo parece que o Corinthians tentou reagir né Tomou uma reagida Mas não tá conseguindo chegar Vem aí com perigo A equipe do Guarani O chute do Fernandes Ele tá dizendo que houve desvio Cantilho A abertura pro Fagner Ficou um pouco mais claro o lance Olha o Bozzelli Meu, esse Bozzelli joga muita bola Ele se impõe em todas as bolas Tá safe Tá super bem posicionado Eu gosto dele cara O que é que eu tô falando cara Segundo tempo aí o O Corinthians Segundo tempo o Corinthians se impôs mais Vamos lá Galera, comentem aí embaixo Quanto vocês acham que vai ser o jogo de volta Ali o gol não né Ali o Guarani Tentando fazer mais um A gente chutou fraco Mas então galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Não se esqueça de baixar O OneFootball O link tá aqui na descrição Mano, beleza? O link tá na descrição Então entra ali E baixa Porque vocês vão estar Se ajudando né Por ter um aplicativo tão bom como esse E me ajudando por estarem baixando por este link Beleza galera? Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Falou Fui